Será realizado nos dias 13 a 16 de junho a 8ª edição do Unidense. Além das apresentações de importantes companhias, a oficina terá uma amostra com grandes nomes da dança no Brasil. E quem conta mais detalhes é Miriam Lopes, coordenadora do curso. Miriam, como será o evento? Olha, o evento vai acontecer no ginásio poliesportivo, né? E ele só está sendo realizado pela aprovação da Lei Municipal de Cultura, onde nós temos a XGIL, que é a grande incentivadora da cultura na nossa cidade. Sem ela isso não estaria sendo realizado. Ele vai acontecer de quinta a domingo, sendo que na quinta-feira, ele é quinta e sexta, a partir das 19 horas. No sábado e domingo, começam o evento às 3 horas da tarde, de solos, duos e trios, e às 19 horas, conjuntos. Temos grupos convidados, né? Que são o Estúdio Arte Dança, a Rose Balé, o Grupo Suburbano, o Projeto Arte Educação e o Projeto Social do Joaquim Nabupo, que é o Mairinque Global, que está nos apoiando também. Além disso, a gente vai ter oficinas que vão acontecer aqui na Escola Rose Balé, com grandes profissionais, né? Professores do Palácio das Artes, a Cristina Helena, delegada da dança, vai estar presente também, oferecendo oficinas, urção do Rio de Janeiro. Enfim, nós vamos estar envolvidos com 800 bailarinos e 34 cidades de fora. E a entrada, como pode ser feita? Olha, a entrada é gratuita, a qualquer, seja população de Divinópolis ou região, né? Não tem limite de idade, a censura é livre. Entrada franca, o dia inteiro nós estaremos lá movimentando, a partir de 7 horas da manhã. Muito obrigada. Ana Cecília Moura, para a TV Candidés.